Muitas pessoas visitam pelo menos uma vez por ano a cidade de Tambaú, conhecida nacionalmente pelo turismo religioso. E o número de devotos deve aumentar ainda mais com o processo de beatificação de Padre Donizete Tavares de Lima. A programação será no sábado, dia 23 de novembro. De acordo com as empresas de transporte de Andradas, diversos ônibus e vans estão fretados para as Romarias. Cerca de mil andradenses devem participar das celebrações que acontecem em frente à Igreja de São José. Padre Donizete, todos nós sabemos, era um bom mineiro e aquilo que caracterizou a sua vida, esse apostolado da acolhida. Então estamos preparando esse local para te acolher. Seja bem-vindo e que possamos, aqui na casa do Padre Donizete, experimentar as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. O decreto que dá o título de beato ao Padre Donizete Tavares de Lima foi assinado pelo Papa Francisco em abril desse ano, após muitos estudos e pesquisas. Com a beatificação sendo oficializada nesse sábado, o trabalho continua em busca da canonização. É uma história de muita santidade. Padre Donizete é mineiro, nascido em Cássia, ingressou no seminário no ano de 1900, ordenando-se Padre Diocesano no dia 12 de julho de 1908, na cidade de Pouso Alegre. Passou por diversas paróquias até chegar a Tambaú, permanecendo por 35 anos até o seu falecimento, no dia 16 de junho de 1961. No DVD O Milagre da Fé estão registrados inúmeros milagres que foram concebidos através do intermédio do religioso, pessoas que acreditaram e tiveram graça alcançadas. Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma é necessária. Essas palavras cabem num caso de que fomos testemunhas. Um dos nossos auxiliares, ainda incrédulos, recebeu um telegrama do Rio. Venha urgente, seus filhos muito doentes, médico sem diagnóstico certo. Aconselhado, vai ao padre do Nizete pedir uma versão. Vá, meu filho, você encontrará as crianças boas. De fato, chegando ao Rio, encontrou seus filhos já brincando. E mais, sua esposa, ao ouvir o relato dos milagres, acrescentou que só acreditaria se os viste. Se alguém lhe entregasse um par de mulheres, por exemplo. E acompanhou o marido na volta a Tambaú. Ali, na sala dos milagres, ao nosso lado, ajudando-nos, ficou estática. Alguém que acabava de receber a graça, entregava-lhe um par de muletas. No processo de beatificação, foi citado o milagre do menino Bruno Henrique de Oliveira, da cidade de Casa Branca. Ele nasceu com o pé torto, com o gênito bilateral. Uma deformidade nos membros inferiores. A mãe revela que a fé em padre do Nizete curou o menino. Ele não apoiava as plantas dos pés. Ele ficava com as laterais do pé, assim, e as pernas arqueadas. E os pés assim, ao invés de colocar assim, era desse jeito. Eu coloquei ele em pezinho sobre uma mesa que eu tinha ali na minha cozinha, e ele com o pezinho daquele jeito, né? E eu resolvi implorar para o pai do Nizete. Eu pedi assim, se eu não for merecedora, o senhor me ajuda a passar tudo o que eu tenho que passar. Mas eu vou em frente, eu vou fazer tudo o que for possível para ele melhorar. As perninhas dele ainda continuaram arqueadas, até mais ou menos um ano, mas os pezinhos não tiveram mais problema. Ele ficou perfeito. No outro dia, ele pisou normalmente, sem aquele problema normal. As pessoas que não puderem comparecer em Tambaú podem acompanhar o rito de betificação que será transmitido ao vivo pelos canais Rede Vida, TV Canção Nova, Rede Século XXI e TV Aparecida, e também pelas rádios 107 FM de Tambaú e AM 720, Difusora de Casa Branca. O bem-aventurado padre Donizete é um padre de Ocesano, um exemplo de vida para todos os padres como apóstolo da acolhida, especialmente dos mais sofridos. Então vamos pedir a sua intercessão e vamos também participar deste momento no dia 23 de novembro, aqui em Tambaú. Todos estão convidados.